Tudo beleza? Aqui quem fala é o Cacau, de volta com mais um vídeo. E galera, nesse vídeo eu tô mostrando pra vocês como completar o novo mural que chegou aqui no Fortnite, beleza? Chegou dois murais aqui, na verdade, que é o mural do Kakashi e o mural do Lorde da Ferrugem, beleza? Eu vou tá gravando pra vocês nesse vídeo aqui o mural do Kakashi primeiro e depois no próximo vídeo, daqui a pouquinho, eu só tô mostrando como fazer o Lorde da Ferrugem, tá? Liberou agora, 10 horas da manhã, tá? Primeiramente pra vocês fazerem isso daqui, nesse mural vocês vêm aqui em ver tarefas, clica aqui no Kakashi, clica marcar local no mapa e vai marcar o local onde ele fica, tá galera? O local que ele fica aqui, ó, é bem nessa parte aqui perto de Lago da Preguiça, depois eu vou mostrar o local exato na partida, tá? A gente tem que ir lá pra liberar a tarefa dele, ó. Fale com o Kakashi e conclua a linha de tarefa Forte e Júte, isso, beleza? Então, essa daqui é a linha de tarefa dele, beleza? E a gente vai tá completando todos os 5 estágios dele aqui, como de costume, tá? Tem todos os murais aí no canal, tá? Então, é isso que eu queria pedir pra vocês o apoio, tá galera? Aqui na Loja de Itens, caso vocês queiram me ajudar aí a incentivar o canal. Tô um pouquinho sem vídeo aqui, um tempo sem vídeo, né? Porque ele tava sem conteúdo, mas agora voltou aqui a ter coisas pra gravar, beleza? Então, minha tag de criador é YTKK, beleza? Ajuda demais o canal. Se você já apoia, muito obrigado aí. Lembra de renovar, tá? Porque muita gente expirou o código, muita gente parou de apoiar. Então, dá uma força aí pro canal e apoia aí que não custa nada, beleza? Então, é isso galera. Eu vou entrar na partida aqui agora e quando tiver lá no NPC, eu volto com vocês. Bora lá então. Cidade da Cordilheira e o Lago da Preguiça. Ele fica bem aqui no meio, entre as duas cidades aqui, tá? Nessa montanha aqui, onde tem essas pedras, beleza? Você vai cair nele aqui. Vamos ver se já tá aparecendo uma missão pra pegar, né galera? Porque quando habilita seu NPC, não aparece a missão. Mas, ó, vamos ver aqui. Ó, já tá aparecendo sim a missão, ó. Explore um local de queda de OVNI. 2 mil aqui, né? É o primeiro estágio, ó. Vai aparecer aqui pra vocês, ó. Explore um local de queda de OVNI. E já vai aparecer o local no mapa que vocês têm que visitar, tá galera? Aqui pertinho, ó. Eu vou chegar perto lá e já volto com vocês, beleza? O primeiro estágio aí. Bora lá fazer esse primeiro estágio então, galera. Então, galera, esse primeiro estágio é explore um local de queda de OVNI, né? Como vocês podem ver aqui. E tem vários locais que estão marcando no mapa, tá galera? Vocês podem estar fazendo isso. Eu escolhi a equipe que é bem mais perto de onde eu tava já. Não é simplesmente você chegar no local da queda e ficar lá, tá galera? Você tem que ver onde tá o local exato marcado, tá? E vir aqui, ó. Aqui tá aparecendo um relógio pra mim. Vamos ver o que que é. Acredito que seja isso aqui, a missão, né? Começar a explorar o local da queda. Tá, então, pelo que parece aqui, eu tenho que andar pelos relógios, né galera? Nossa, quase que eu tomei um dano de queda aqui, um monstro, né? Eu tomei aqui, na verdade. Então, você tem que pegar o relógio, galera. Você tem que concluir, tá? A tempo aqui. Então, é um pouquinho complicado, tá? Você tem que fazer um pouquinho rápido. Eu vou tentar pegar esse rastro de ar aqui pra gente tentar fazer aqui rapidão, beleza? Bora lá, então. Ó, já tem um aqui, ó. Nossa, ele tá bem alto. É aqui, ó. Você passa aqui e pega. Então, é um pouquinho complicado essa missão, tá galera? Não é tão simples assim de ficar só olhando, né? De ficar só... Como que eu posso dizer? Não é só você ficar vasculhando o local, não. Você tem que ir. É uma corrida contra o tempo aqui, né galera? Vamos descer aqui, ó. Pegar esse aqui de baixo. Eu tô pegando tudo fora de ordem, tá? Porque eu tô meio confuso. Eu não sabia que ia ser assim. Mas, enfim. Vamos lá, cair. Acho que a gente vai conseguir aqui fazer, né? É muito relógio pra pegar, galera. Tá, tá aqui embaixo o relógio. Vamos subir aqui a montanha. Nossa, galera. É muito complicado, olha. Tá na metade do tempo. Vamos ver se eu vou conseguir pegar. Acho que tem um aqui embaixo ainda. Vamos passar ali embaixo primeiro pra pegar aqueles dois. É um pouquinho demorado mesmo, hein galera? Pra conseguir, ó. Vamos usar esse daqui pra gente conseguir chegar naquele ali. Pegamos. Falta só um aqui que eu não sei onde ele tá. Acho que ele tá aqui embaixo, né? Meu Deus. Consegui subir. Vamos ver. Acho que ele tá aqui. Ó, tá bem aqui embaixo, galera. Quase que eu não consigo. Completei aqui. Como vocês viram, eu demorei muito. Fiquei um pouco confuso, né? Porque eu não sabia a rota certa. Mas é só você seguir aqui. Onde tá esses raços azuis. Você vai completar o primeiro estágio. É bem complicado, mas tá aí. Bora pro segundo estágio, galera. O segundo estágio aqui, no caso, é esse daqui. Acerta jogadores com uma kunai. Com papel explosivo, beleza? Essa kunai, galera. Vocês podem estar comprando com o próprio Kakashi aqui, tá? Você vem aqui, ó. E é 150 de ouro o valor dela. Ela é mítica, tá? Então, você compra essa kunai aqui. Você acerta um jogador, tá? Acerta jogadores com uma kunai. Você tem que acertar três jogadores com essa kunai aqui. E vai completar esse estágio, beleza? Então, eu não vou demonstrar aqui, galera. Porque vai dar muito trabalho pra mim procurar um jogador, né? Comprar aqui a kunai e procurar. Então, eu quero trazer o mais rápido possível pra vocês o vídeo. Mas, enfim. O local que vocês podem estar comprando essa kunai é aqui no Kakashi. Você vem, compra, bem simples. Procura um inimigo e acerta três inimigos com a kunai, beleza? Então, é isso. Esse daí é o segundo estágio, né? Bora pro terceiro estágio. Então, galera. O próximo estágio aqui, o terceiro estágio. É construa uma estrutura após receber dano, tá, galera? Então, você tem que receber dano de alguma coisa. De NPC mesmo, por exemplo. Vou dar um tiro nele aqui pra me tomar dano, ó. Ele vai jogar... Eita, pega. Ó, tá vendo? Ele me jogou uma kunai aqui, ó. Ele vai acabar me eliminando. Então, depois de você tomar um dano, galera, você constrói uma estrutura só. Pode ser uma parede, uma escada, que já vai estar completando esse estágio, beleza? Então, bora lá pro próximo quarto estágio aí, né, galera? Bora lá. Esse estágio aqui, né? Acho que é o quarto, se eu não me engano. Instale ou destrua uma armadilha, beleza? Então, você tem que instalar, galera, ou destruir uma armadilha. Armadilha, pra quem não sabe, é qualquer item nesses aqui, tá, galera? Que fica aqui no quadrado aqui. Quadrado não, né? Do lado da construção ali pra você colocar. Então, acredito eu que seja você só colocar uma armadilha aqui, né? Que você vai completar, tá vendo? Esse daqui conta como se fosse uma armadilha, tá? Se eu tiver errado aí, comenta se vocês não estão conseguindo fazer, tá? Mas, no meu entender aqui, a armadilha é isso daqui. Você completa colocando qualquer armadilha que tiver ali pra você colocar. Tipo um jump ou qualquer coisa. Ou se você achar um jump aí pelo caminho, ou uma armadilha de blindagem assim. Você vai lá e destrói a armadilha. E vai tá completando a missão, beleza? Então, esse daí é o quarto estágio, tá, galera? Bora lá pro quinto e último estágio agora da missão, beleza? Bora lá, então. A capa do caçador, tá, galera? Uma maneira bem fácil de vocês encontrar essa capa do caçador. E aqui no próprio Kakashi também, tá? Vocês podem tá comprando ela por ouro aqui, ó. Você tem que... Eu tô personalizado aqui, tá? Mas, quando você entrar na partida, você vai ir direto no Kakashi. E aí ele vai tá vendendo a capa do caçador por 400 de ouro, tá, galera? Você compra a capa do caçador. Tem que comprar rápido, porque só tem 3. Então, alguém pode chegar na sua frente e comprar, né? Então, você vem aqui e compra a capa do caçador, galera. Aí, quando você encontrar algum animal selvagem, você vai ver a opção de domar. Então, quando você ver essa opção de domar, você doma o animal. Quando você domar ele, galera, com a capa do caçador, usando ela, tá? Você vai completar esse último estágio aí da missão do Kakashi, beleza? Então, essas aí foram as 5 missões aí do mural do Kakashi. Então, é isso. Então, é isso, galera. Espero ter ajudado vocês nesse vídeo aqui a completar as missões do Kakashi, beleza? Daqui a pouquinho eu tô soltando um vídeo do mural aqui do Lorde da Ferrugem, tá? Eu não vou colocar os dois em um vídeo só, porque senão vai ficar muito longo. Eu quero trazer o mais rápido possível pra vocês aí, pra vocês completarem a missão tranquilo, beleza? Então, é isso. Esse aí foi o mural do Kakashi. E daqui a pouco eu trago o do Lorde da Ferrugem, tá? Lembrando, se você quiser incentivar o canal a continuar aqui trazendo o vídeo pra vocês, né? Mostrando como faz os desafios e essas coisas, vem aqui na loja de itens, clica em apoia o criador, escreve ali YTKK e clica em aceitar, beleza? Dessa forma você vai estar incentivando o canal e você não paga nada mais por isso, tá, galera? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.